Salve, salve, galera! Começamos o nosso vídeo. Estamos aqui, mano. Jogando o Real. Real RAS 3. Então, estamos aqui, né, mano? Estamos aqui. Nós estamos aqui. Como, mano? Escola de corrida avançada. Essa é... Dois, mano. Então, bora aqui. É o raro que é a chuva. Bora aqui, mano. Nós é nós. Então, bora, né? Bora. Corre, carro, velho. Nós é nós, né, velho? Vixe, mano. Esse carro aqui é um foguete, é? Esse carro aqui corre demais, mano. Nossa, velho, sou ruim demais. Então, vamos que vamos, né, mano? Sabe que nós é nós. Então, bora. Eita, eita, eita. É meio difícil controlar o carro. Ei, ei, ei. Ai, não. Não, 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 não. Bora de novo. Não gostei desse negócio. Sou ruim assim, mas não sabia que eu era tão ruim. Então, bora de novo aqui, né, mano? Sabe que nós é nós. Bora. Corre. Não aqui, né, mano? Primeiro vídeo do canal. Nós já estamos com. Isso é dúvida. Então, primeiro vídeo do canal, mano. Também vai ter motovlog, trollagem. Tem um bocado de coisa, né? Olha. Ei, 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 ei. Nós controla, né? Nós controla, rapaz. Primeiro vídeo do canal. Tá saindo como? Real Rastres. Tá saindo como? Mano, esse cara é ruim, velho. Nossa, é ruim. Passou deu agora. Mas nós acompanha ele aqui. Nós... Bora. Oh, meu Deus. Primeiro vídeo do canal. Nós já... Já começamos perdendo, velho. Primeiro vídeo do canal. Nós já começamos perdendo. Ah, bosta, mano. Nós é ruim assim, velho. Tu é doido, mano. Ruim demais. Bora, carrinha. Não sai de traseira. Não, Zé, mané. Chega aqui a 90... Deixa até... Nossa, velho. Como é que eu perdo assim tão fácil, mano? Não sabia que eu era assim tão, tão ruim, não. Mas... Sou ruim assim, mas quando ele freava só, eu era bom, né? Depois eu fiz umas modificações, né, mano? Tamo aqui jogando... Real House. E provavelmente os vídeos vão sair às 5 horas. 5 horas no canal. Tem motovlog chave. Amanhã mesmo já vai sair o motovlog chave. Nois, porque sabe que nois é nois. Nois é doido. Toma aqui, mano. Tô ruim, porque eu... Oh, oh, chiqueta. Já joguei aqui esse bosta. Bora. Bora. Perdeu, pai. Agora tá sem mim. Você deixou ela sair. E eu não sou besta. Nossa, velho. Esse carro tem tanta coisa que o bicho sai de traseira, velho. Essa é de... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Horrível, velho. Isso é louco. Não, 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 não. Nossa, velho. Isso aí, se querer aqui, velho. Que não é isso? Quando o cara é ruim, o cara já conhece de cara. Eu estou à disposição. Não, mas se eu falo é isso? Nossa, que bosta, mano. Eu falei. Nossa, velho. Nossa. Carro sai logo de traseira, velho. Viagem. Meu nome é Ed Márcio. Tenho 12 anos. E eu não posso perder. Porque eu sou doido. Mas é doido, velho. Então, bora. Mais uma, né, mano. Ganhando os bônus. Mano, esse jogo... É bom demais, velho. Esse jogo. Baixei nesse seu celular. O nome é Real Rastres. E já tem atualização. Ainda vou atualizar ele, mano. Ainda tem atualização. Vou atualizar ele, velho. Ainda tem atualização. Então, bora, né, mano? Sabe que nós é nós. Eu falo de úmbora nos bairros. Na baça, eu ia... Bora. Bora, BM. Por que sempre começa o segundo, não começa o primeiro, hein, velho? Ô, viagem. Ai, filho da mãe. Vai me jogar pro lado mesmo? Ó, ó, ó. Ah, é, pai. Nós é foda. Nós é doido. Nós é doido, velho. Quando nós pega o controle, nós... Sabe, né, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é assim. Não é assim, velho. Só de traseira logo, né, mano? Que nós é doido. Bora, 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 cara. Não, não. Não inventa de sair de traseira, não, cara. Que eu já tô pedindo. Ah, com ciência, olha. A paciência. Não. Carro imiserável, velho. Furou o pneu desse carro, foi? Não, mano. Calma aí, velho. Mano, perdi a cabeça aqui, velho. Perdi, mano. Viagem, velho. Bora que nós é nós. Licuri é coco, tá ligado? Mas licuri não é coco. Isso aqui nós é nós. Se licuri é coco, não sei. Tomara que esse freio seja bom. Já percebi de longe que nem é bom de bosta nenhuma. Tá como, nós já botamos... Agora, essa nós se recuperou, velho. Nós botamos pro cara comer poeira. Mas é... Não, mano. Ah, oi. Será que o Narné é doido, mano? Ai, não. Sai de traseira, não. Não, Zara. Não sai de traseira. Se você sair... Se eu pego o carro do mundo, oi. Tenha cuidado no rito, mano. Ah... Eu peguei com que tela de chocolate. Sétimo ano, né, mano? Com 12 anos eu tô no sétimo ano, velho. Viagem, mano. Não, 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 não. Ganhei primeiro. Até no drift, mano Mas é como, mano Até no drift Nós faz Viagem, nós ganha Subi, né Mevo 14 41 Mano, velho Nós é nós, né, rapaz Sabe o que nós é nós Sabe o que é nós Quem é nós Amanhã, mano Amanhã vai sair um motovlog Tchau Então Salve, galera Salve, galera Deixa o seu like aí Deixa o seu Comentário aí Se inscreve no meu canal Valeu Fui